Oi gente linda, gente maravilhosa, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo ótimo, gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para um vídeo especial que eu adoro fazer, trouxe para vocês perfumes de princesa, yes, espero que gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo, vem comigo. Um vídeo que estou sempre trazendo aqui para o canal é o vídeo de perfumes de princesa, porque eu sei que vocês gostam muito, eu também. Perfumes de princesa nada mais são do que aqueles perfumes lúdicos que possuem floralidade, são românticos, são perfumes sim que chamam atenção, mas de uma forma mais delicada, perfumes adocicados, e eu fiz uma pequena seleção aqui para vocês de alguns perfumes que eu considero assim, perfumes de princesa. Vamos começar? Vem! Começarei falando de um dos meus perfumes preferidos desta linha, por quê? Porque ele realmente foge um pouquinho das outras versões que infelizmente não me agradam tanto. Eu considero esta a versão mais princesa, mas ele não é aquele princesa muito delicadinho não, eu acho que ele chama a atenção. Estou falando de Good Girl Blush, de Carolina Herrera. Ai que lindo este sapatinho num rosa mais antigo, um rosa blush mesmo. Aliás, este perfume tem em alguns momentos um cheirinho de maquiagem, cheirinho de blush. E sim, gente, para mim tem uma conotação de princesa fora do comum, mas como eu havia dito, eu não acho ele bobinho. Considerações? Boa e físticas! Ai que lindo, que delícia de fragrância! Com certeza um dos mais gostosos da linha e também um dos mais versáteis. Ele tem uma explosão muito fresca, cítrica, quase que ardida mesmo, mas essa explosão fresca vem misturada com um toquezinho de amêndoas e as amêndoas meio que trazem uma sensação macia, um pouquinho polvorosa já de saída no perfume. Ou seja, nós temos essa dualidade de uma sensação fresca, bem ardida, bem azedinha, com as nuances amêndoadas. Mas este é um perfume que fala da peônia e aqui ela está bem assabonetada, bem pungente, é como se fosse o cheirinho da rosa de uma forma mais mentolada. E tudo isso com uma cremosidade abaunilhada de fundo. Ou seja, é a mistura de baunilha com a peônia mais mentolada, mais assabonetada e essa saída ardidinha, pungente, misturada com notas amendoadas, levemente macias, um pouquinho polvorosas, sim. Para algumas pessoas ele terá cheirinho de limpeza, para outras ele será um cheirinho bem adocicado de maquiagem, por exemplo. Na minha pele a projeção é ótima, eu acho que ele deixa muito rastro e a fixação é moderada. Para mim é a versão mais princesa da linha Good Girl. Estou falando de Good Girl Blush de Carolina Herrera. Falarei agora de um perfume que além de ter o cheiro de princesa, o frasco também é um frasco de princesa. Aliás, todos os frascos aqui hoje são frascos cor-de-rosa, são frascos que me remetem a princesas, enfim. Este aqui é um perfume simplesmente delicioso, que mistura também floralidade com nuances frutadas. Estou falando de Viva La Juicy Petals, de Juicy Couture. Amores, pausa para este frasco discretíssimo. Muito lindo. Eu sou apaixonada, pelos frascos da coleção Viva La Juicy. Inclusive tenho uma coleção razoável, acredito que oito ou nove perfumes, principalmente por conta do frasco. Estes aqui são perfumes um pouco mais delicados, tá bom? Considerações borrifísticas. Ai, que lindo! Sim, é um perfume delicado de princesa. Ele tem uma abertura frutada por conta de framboesa amarela. O que seria a framboesa amarela? Para mim lembra meio que uma framboesa em calda. Ela é um pouco mais licorosa, eu diria assim. Ela está mais cremosa, talvez seria isso. Temos a nuance frutada da framboesa, mas também algumas flores leves da perfumaria. Flores que são aquosas, mas que tem aquele lado bem fresco mesmo de flores naturais. Contudo, nós temos aqui a nota de água de rosas, que seria uma rosa muito leve, muito delicada. É como se nós cheirássemos realmente a rosa in natura. O que se passa é que, com a evolução, todas essas nuances vão ficando mais mais cremosas, por conta de gardênia, que vem acompanhada de muita baunilha e de caramelo. Um caramelo levemente salgadinho, para equilibrar a fragrância. Não é uma fragrância salgada, tá gente? É porque o caramelo não é extremamente doce. Nós temos então este fundo que é abaunilhado, acaramelhado e uma leve nuance ambarada que vai deixando a fragrância mais quentinha. Ou seja, ele sai mais frutado, mais fresco, levemente aquoso, vai ganhando floralidade, uma floralidade de cor de rosa e vai ficando mais cremoso, mais adocicado e mais quentinho de fundo. É um perfume para quem gosta da nota de rosas, com uma cremosidade a mais. Na minha pele, completamente moderado, ele não ocupa muito espaço, não é escandaloso. Aliás, nenhum perfume Viva La Juice na minha pele é escandaloso. Este aqui é bem princesa mesmo. Mais uma fragrância então. Viva La Juice Petals, please, de Juice Couture. Ai, amores, eu sou tão apaixonado por esta versão aqui que eu precisava falar dela com certeza aqui hoje, porque pra mim, até hoje, ela é assim a mais princesa desta linha, que é uma linha muito elegante, muito sóbria. E eu acho que este aqui, ele foge um pouquinho. Ele traz muita versatilidade para a linha de Narciso Rodrigues. Estou falando de Fleur Musk, by Narciso Rodrigues, e pelo frasco nós já vemos que é um perfume de princesa. Que lindo, que lindo! Eu sou apaixonada pela cor do frasco deste perfume, né? Um leitoso, um rosa leitoso, realmente lindíssimo. E este é um perfume o quê? Floral, um floral realmente de princesa. Considerações? Ah, borrifísticas! Ai, um floral almiscarado lindo! Ele explode o frutado, sinto frutas vermelhas com um toque ardidinho de pimenta rosa. Mas este é um perfume também muito rosado, por conta de rosa, mas também muita peônia. Aquela peônia mais assabonetada também. Temos muito almiscar, porque a linha Narciso Rodrigues traz pra gente o almiscar. E o almiscar, além daquela sensação de limpeza, ele é muito macio, ele é confortável, ele é envolvente neste perfume. Mas nós temos um fundo diferenciado neste perfume. A mistura de patchouli com toque de violeta e âmbar. O âmbar deixando o perfume mais resinoso. E ao se misturar com a nota de violeta, nós temos uma sensação de boneca. Uma sensação emborrachada. Uma sensação plastificada. Eu sempre digo que este perfume me lembra cheiro de boneca, mas também me lembra cheirinho daquelas sandálias Melissa. Exatamente. Tem cheirinho o quê? Mais princesa que este? Não tem, gente. Aqui é pra quem quer um cheiro um pouco mais sofisticado, digamos assim, mas sem perder essa nuance lúdica. Na minha pele também completamente moderado. Não é um perfume exagerado. E ele deixa aquele rastro de elegância lindíssimo. Vale a pena conhecer. Fleur Musk de Narciso Rodrigues. Ah, aqui na versão Eau de Parfum. Finalizarei com um perfume de celebridade. Uma versão que ganhou o meu coração. Desta linha aqui é a minha preferida, com certeza. Falei muito pouco deste perfume aqui no canal. Se não me falha a memória, falei somente uma vez, quando ele foi lançado. E aí, essa semana, eu estava usando este perfume para dormir. Pensei comigo mesma. Preciso citá-lo novamente no canal. Estou falando de Cloud Pink, de Ariana Grande. Ai, pausa para este frasco. Princesa. Lindo. Que amor. Bom, a linha Cloud tem, atualmente, três perfumes. Três versões. E esta é, com certeza, a minha preferida. Bom, não é só porque ela é cor de rosa. Jamais. É porque o cheiro ficou mais versátil também. Considerações o que, gente? Ah, borrifísticas. Ai. Encantador. Sim, ele tem todo o DNA do Cloud tradicional, mas o que se passa é que a explosão deste perfume é muito mais frutada. Eu sinto frutas vermelhas com um toque de abacaxi. Ou seja, nós temos nuances frutadas, adocicadas e avermelhadas de saída. A floralidade aqui vem por conta da orquídea, e a orquídea tem um cheiro rosado, mas um cheiro rosado muito cremoso. Para além disso, bastante pralinê, trazendo aquele cheiro acaramelado, mas muitas nuances almiscaradas. Aqui por conta de hambreta, que é um almíscar um pouquinho mais frutado, mais ardidinho, mas também o almíscar macio, quentinho. E ele ainda é bastante ambarado, um âmbar mais resinoso, levemente metálico, que pode trazer aquela lembrança do bacará rouge. Só que aqui de uma forma muito mais delicada do que, por exemplo, na versão tradicional. A diferença, basicamente, é que aqui, ao invés de sentir muito coco, chantilly, eu sinto muito mais frutas vermelhas com um frescor que na primeira versão eu não sinto. Então ele realmente é mais versátil, é mais alegre do que a versão tradicional. Na minha pele, ele é completamente moderado, gosto da projeção, é um perfume que aparece, mas aparece assim, delicadamente, ele não é exagerado. Último perfume de hoje, Cloud Pink, de Ariana Grande. Gente linda, gente maravilhosa, fico por aqui. Espero que tenham gostado da minha pequena seleção de hoje, de perfumes de princesa. Claro que existem vários outros perfumes que poderiam estar aqui hoje, mas este é somente um vídeo e vocês sabem que eu tô sempre trazendo esse tema para vocês. Me conta aqui embaixo um perfume de princesa que você está amando neste momento. Quero saber. No mais, um beijo. Um beijo muito lúdico pra vocês. Obrigada sempre pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.